Oi gente, tudo bom? Eu sou a Aline Sinari, pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas do mês, sério, eu compro muita coisa. E esse mês até foi bem contido, assim com as minhas compras mais lentes, assim, eu comprei roupa, comprei maquiagem, comprei algumas coisinhas, alguns acessórios. E trouxe aqui pra mostrar o vídeo completo pra vocês. Eu compro muito na farmácia, como vocês sabem, inclusive tem vários vídeos aqui no canal de comprinhas na farmácia. Hoje eu trouxe um pouquinho menos farmácia pra vocês, já que vocês estão por aí no canal, eu mostro as compras, mostro lá nas lojas. Então se você quer saber todas as minhas comprinhas do mês de julho, vem comigo. Então eu fui um pouquinho contida nas compras de farmácias, mas eu extrapolei um pouquinho, ó, das roupas. Eu vou mostrar as roupas que eu comprei pela Shopee, inclusive tem um vídeo detalhado dessas roupas. Eu comprei muitas dessas regatinhas básicas, assim, ó, de listrinha, meio que pra usar pra trabalhar, pra, enfim, é uma coisa mais formal mesmo. Então eu comprei essa de listras preta, de listras brancas, gente, ela tem um material muito gostoso. Ela, eu acho que ela é tipo de algodãozinho. E tem essa, nessa versão que eu acho que eu gostei mais, tá? Que é a mesma blusinha e tal, eu comprei o conjunto e eu comprei na Shopee. E se eu não me engano, em três eu paguei R$80, uma peça dessa na C&A e é R$40, eu comprei três por R$80. Então valeu muito a pena. E eu vou deixar o link dessas peças, tá, aqui embaixo. Se eu não deixar, vocês me pedem, tá? Que aí eu mando pra quem me pedir no comentário. E também eu comprei essa na mesma loja, que é uma regata também dessas cavadas, ó. E é bem parecida com aquela listrada, só que a diferença é que ela não tem listras, né? Ela é toda lisinha, que eu gostei muito também. E realmente a qualidade, gente, ó, sem explicação, o tecido é muito bom mesmo. Eu fui na Ehring e eu tava precisando de regatinha, sabe? Pra usar a regatinha tipo dia a dia. E aí eu comprei, gente, duas regatinhas. Foram essas daqui, basiquinhas da Ehring mesmo, e eu já usei. Pra testar, pra ver como é bom. Gente, essa daqui é muito macia. Ela é 100% algodão, chega a ser um pouquinho transparente, mas eu acho que vale a pena. E eu também comprei uma preta dela, gente, só que eu não achei pra mostrar pra vocês. Provavelmente eu acho que eu já usei, tá, por aí. Mas eu comprei a branca e a preta. E essas regatinhas, gente, foram caras, tá? Não foi baratinha, é. Mas é aquilo que eu falei, eu queria uma coisa confortável, que fosse boa e tal. Eu ganhei da minha tia, que veio de São Paulo. Só que eu não sei se ela trouxe de São Paulo essa blusa, eu acredito que sim. Ela é assim, de golinha, nessa cor. Vocês acham que essa cor combina comigo, gente? Eu não sei. E ela é tipo uma regatinha, assim. Só que o tecido dela é bem também grossinho desse, bem quente. Pra frio mesmo. Então, vou testar. Eu ainda nem usei essa, porque como eu falei, foi presente. E aí, como eu ganhei hoje, eu botei aqui também pra mostrar pra vocês. Fui pra praia, né? E como eu falei, eu gravei vlog, gente. Eu fui pra Camocim. Esse mês de julho. Sério, uma viagem linda, maravilhosa. E deixei os vlogs aí pra vocês, arrumando mala na viagem. Pra vocês, assim, despertarem a curiosidade de conhecer Camocim. Eu não conhecia e foi muito maravilhoso. E só por esse motivo, eu precisava comprar algumas coisinhas antes de viajar também. É uma manhã de brilho. Não sei. Eu queria passar essa vibe meio... Ano novo na praia. Só que não foi ano novo, né? E eu uso acessórios em prata, meu Deus. Ficou lindo, gente. Ficou bem bonitinho no pé. E essa aqui também. Eu precisava comprar um biquíni. E uma saída de praia, né, gente? Biquíni novo. Comprei. Gente, esses modelos novos estão muito caros. Eu não sei o que é que tá acontecendo com o biquíni. Por que é que biquíni tem que ser tão caro? Olha que maravilhoso, gente. Eu amei. Eu acho que essa cor super combina comigo. E esses biquínis que tem essas coisinhas assim, tá bem na moda. Vou exprimir, gente. A calcinha dele, ele é desse jeito. A parte de baixo, né, no calço. É a Zadelta. E esse biquíni aqui, meus amores, custou R$136. Aí você fala, gente, você não tem como ir comprar não. Eu fiquei a pagar R$136 num biquíni. Gente, nem eu acredito, mas foi. Eu precisava, não encontrei outro. E ainda por cima, além do biquíni, na minha loja, eu comprei uma saída de praia. Eu comprei pouca coisa, mas tudo que eu comprei aqui foi caro. Essa saída de banho é tipo uma camisa, sabe? Inclusive eu mostrei usando várias vezes no vlog da viagem. Ela é uma camisa que parece um vestidinho. Daí a manguinha dela é assim, ó. E fica tipo uma camisa pra você vestir assim por cima do biquíni. E eu amei, gente, eu sério. Eu não achei que eu ia usar tanto e eu usei bastante. Porque dá uma protegidinha do sol e fica lindo. Fica uma peça super linda pra usar na praia. E essa lindinha aqui custou R$86, gente. R$86,00 essa chamise que fala. Mas, enfim. Juntando o biquíni e a saída, meu amor. Foi muito dinheiro. Mas, enfim, comprei, usei e amei. Mas assim, não só de desutilidades, tá? Vivi esse vídeo. Eu comprei um acessório. Meu primeiro acessório profissional, assim, digamos. Como blogueira, youtuber, assim, e tiktoker. Porque eu também tô nessa rede vizinha de vídeos. Então, se você não me segue, é arroba.lincinario. E eu comprei praticamente o meu primeiro acessório de profissional, assim, de gravação. Eu já tenho um tripézinho, assim, um tripézinho de mesa. Que é o que segura o meu celular. Mas o que eu queria mesmo comprar era o microfone. Então, eu comprei esse microfone aqui, ó. Que muita gente indicou. Muitas blogueiras, inclusive. Ele se chama Ulanzi J12, tá? Muitas blogueiras indicaram esse microfone. Ele tá, tipo, bem famosinho. Pelo custo-benefício dele, sabe? Então, basicamente, o que é que acontece? Eu comprei ele pelo AliExpress. Que deixa ele um pouquinho mais barato do que se você comprar pelo Mercado Livre, por exemplo. Que você receberia ele mais rápido, só que bem mais caro. No AliExpress, eu paguei cerca de 130. Já com a taxa do governo. Lá, se eu fosse comprar pelo Mercado Livre, eu ia comprar em cerca de 300 reais. Então, não vale a pena. Ele vem nessa caixinha. Aí você abre e ele vem em outra caixinha. Que é como se fosse aqueles fones de ouvido. Que você deixa aqui. Quando você abre, tá aqui. Ele vem em dois microfones. Então, dá pra usar, tipo, duas pessoas. E essa pecinha. Que é a que faz a mágica acontecer. Você coloca assim no negócio do iPhone. E aí liga ele assim. Vamos fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a gravação, gente. Com o microfone. Vocês veem aí a diferença. Se tem diferença. Se acham que melhoram a qualidade do áudio. E vocês preferem que eu faça vídeo só com o microfone. Por quê? Tem algumas diferencinhas básicas. Que eu já notei com isso, meus amores. Se eu vou ficar assim, segurando. Próximo à minha boca. A qualidade de som fica melhor. Do que se, por exemplo, eu ia pendurar assim. Assim, ó. Não sei. Se eu ia pendurar a selha aqui. Vocês acham, assim, que mudou alguma coisa? Que melhorou? Se difere, assim, do áudio? Assim, pelos meus testes. Eu acho que segurando ele assim. Deixando ele próxima à boca. É que fica melhor. Mas não sei também. Vocês comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Que eu quero saber. Vou desligar, gente. E continuar assim. Sem o microfone. Para vocês verem. Olha só. Gente, ele tem muita qualidade nas peças. Muita qualidade mesmo. E, gente, até na minha faculdade. Eles usam um desse. Para fazer as gravações da faculdade. Eu fiquei impressionada. Porque. Ele é bonzinho mesmo. Mas eu quero investir aqui no YouTube. Como eu estou investindo também lá no TikTok. Então, eu posto o vídeo todos os dias lá. E aqui, mais ou menos, duas vezes na semana. Então, sim. Eu quero me dedicar. Eu quero tornar isso aqui mais profissional. Então, eu peço a vocês. Que se vocês estão até aqui. Porque vocês gostam de mim. Que me acompanham. E que continuem me acompanhando. E me ajudando. Porque o apoio de vocês. Me ajuda muito mesmo. Só os comentários. Assim, quando eu vejo que tem algum comentário. Eu fico muito, muito feliz. Enfim. Vamos continuar nas comprinhas, né. Que é o que importa no vídeo. Comprei alguns itens de maquiagem, gente. Que eu estava precisando. Uma esponjinha. Dessas assim, ó. Que você aplica em triângulo. Achei muito mara. Principalmente para fazer esses cantinhos assim. Que eu gosto de deixar meu olho bem puxadinho. Muito prático. Comprei numa lojinha de maquiagem, gente. Muito baratinho. Comprei na Drogazil. Esse lip balm, gente. Parece aquele I.O. Sabe? Ai, gente. Isso aqui para mim é infância. Porque eu sempre quis ter aqueles lip balms de bolinha. E ele é um da Beta. Daí você abre assim, ó. E o meu já está bem até que usadinho. Que você vai usando. E vai hidratando a boca. Eu amo esse formato de bolinha, gente. Eu acho muito, muito bom mesmo. E... Ele foi R$20, tá. Na Drogazil. E por fim de maquiagem, gente. Eu comprei esse rímel. Da Ruby Rose. Que é um rímel transparente. Que diz que tem... Biotina e óleo de rícino. Para crescer os cílios. Eu usava muito aquele da Game On. E eu não achei para comprar. Então eu tive que comprar esse. Eu estou fazendo um teste com ele. Passando todos os dias. Para ver se essa sombra, se ele vai crescer. Se ajuda, se vai crescer ou não. Então eu estou fazendo um teste. E ele foi R$15. Então basicamente, gente. Foram essas minhas comprinhas. Eu não comprei muita coisa. Mas ainda pretendo ir na farmácia esse mês. Comprar uns produtinhos de cabelo. Eu vou lá e gravo um vídeo para vocês. De comprinhas de farmácia. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo. Não deixe de curtir esse vídeo para mim. Que vai me ajudar muito. Um beijo. E até mais. E até mais.